Hollywood aqui celebrando oito anos de Tumblr no lugar onde me decolou na San Diego Comic Con gente essa é minha nona vez no evento fantástico acontece anualmente em San Diego e que gerou tantas Comic Con pelo mundo afora né maravilhosas e enfim é um prazer é uma alegria estar aqui porque imagina eu não eu não imaginaria o que ia acontecer com a minha vida em 2011 quando eu cheguei aqui para cobrir a compra os fãs brasileiros numa época sem story no instagram sem snapchat só tínhamos twitter e o facebook e instagram nem era tão grande assim caraca pura emoção vamos lá dia de celebrar quando eu vim a Comic Con pela primeira vez em 2011 eu vim na verdade realizar meu sonho de fã eu tinha recém mudado para Califórnia e queria curtir o evento aí minha amiga Renata sugeriu criar a página no Tumblr que eu tava querendo desenvolver um projeto novo fazer alguma coisa nova da minha vida e eu vim para cá no painel de Desenvolvidade que é é até hoje uma das minhas séries favoritas e era minha série favorita na época e eu nunca podia imaginar tudo que ia acontecer por conta daquela atitude minha os amigos que eu ia fazer os projetos que eu ia desenvolver os eventos que eu ia cobrir né enfim e tantos sonhos outros sonhos que eu ia realizar então foi a melhor coisa que eu fiz melhor atitude então assim se você pensa em fazer alguma coisa vai lá e faz siga os seus instintos porque foi exatamente isso que eu fiz enfim e só ganhei a nude aqui oito anos de tarde e aqui estamos nos salões principais da Comic-Con onde a galera pega as bolsas e algumas pessoas pegam os crachos quem não mora nos Estados Unidos quem mora recebe em casa durante muitos anos aquele painel ali era do Game of Thrones enfim olha eu falando de Game of Thrones você sabe que eu não assisto né mas tá aqui bem representado né e isso significa que a série realmente acabou como todo mundo sabe mas vai ter painel esse ano de Grã-Finale enfim vamos lá Hollywood é aqui curtindo sua nona Comic-Con em San Diego o Ballroom 20 gente eu assim perdi a conta do número de horas que eu fiquei nessa fila para ver os painéis do The Vampire Diaries em 2012 2011, 2012 e 2013 caraca cara amo andar por esses corredores da Comic-Con em San Diego realmente só me trazem boas memórias e me lembram de tudo que aconteceu na minha vida que as vezes a gente esquece né estou de bom o que aconteceu na minha vida nos últimos oito anos grandário e é que é lindo né esse centro de convenções à beira-mar realmente é um sucesso vamos lá, roda o dia 15, morando oito anos a estante está com o São Diego 2019 fazendo nosso tradicional tour para dar uma checada nos standards cada vez mais maravilhosos da CPS da ABC uma loucura, muita gente, cada ano que passa parece que tem mais gente no lugar mas é engraçado, alguns vão me chamar de maluca mas eu acho que no passado ainda estava mais cheio se bem que hoje ele é sexta, no passado do mundo, mal dá para andar aqui é o que não era assim antigamente, sempre foi cheio obviamente mas era mais tranquilo da gente chegar nesses campos agora, realmente é uma competição mas vamos que não, a Luz aqui englutindo a sua mona Comic Con em San Diego e até as atrações do parque da FX que acontece aqui do lado de fora do centro de convenções na Comic Con San Diego esse ano estão dentro de tenda, está tudo diferente, a galera está inovando mesmo a gente sabe que tem a ver com os shows e tudo mais mas enfim, o parque e as atrações são gratuitas mas o parque está com uma carinha bem diferente do que é normalmente como vocês podem perceber a linha de American Horror Story que eu não vou porque eu tenho medo, como vocês sabem eu não consigo, mas isso demonstra o brilhantismo da série Música Música